E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E também me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde eu posto vídeos ensinando músicas todos os dias, ensino violão, teclado, posto um pouquinho sobre meu dia, vlogs. Também mostro um pouquinho sobre os shows onde eu participo e falo sobre algumas coisas aleatórias. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse canal, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa estar conhecendo. E se gostar, se inscreva nele. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera! E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a música Galileu do Fernandinho. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Lá menor, que vai ser assim. O Fá vai ser um Fá sem pestana. Como eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse Fá aqui, então o Fá simplificado vai ser um Fá com sétima maior. Então ele é igualzinho o Dó, só que a gente desce esses dois dedos para a corda de baixo. Então esse dedo aqui vai para a corda de baixo e esse para a corda de baixo. O Dó maior, o Sol maior e o Ré menor. Então vai ser apenas esses acordes. O Lá menor, o Fá sem pestana, o Dó maior, Sol maior e o Ré menor. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Um, dois, três, quatro. Então vamos para a música? Um, dois, três, quatro. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Deus, Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, Pão da vida. Príncipe da paz, grande El Shaddai. Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Deus, 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 Deus.